Travendo em nossa mente, em nossos corações, a angústia, a angústia dolorosa, as saudades de mundos transcendentais, que a nossa inconsciência, hoje, atravessando as barreiras, chegando até os mundos, além da percepção, buscam e nos atinge, nos levando as saudades, as saudades, mesmo quando temos o Espírito. Sem comportamento, de uma vida espiritualista, sentimos, meus irmãos, vivemos e muitas vezes choramos sem saber porquê. É apenas a falta de sintonia com o nosso Sol interior. Senhor, meus filhos, nesse instante que todos caminham, caminham de um lado para outro. Senhor, vocês, principalmente filhos, homens luz, desejosos de servir, servir aqueles que não conheces, porém, o desejo de amor é tão grande que atravessa as barreiras da incompreensão. E esquecendo-se das doçuras deste mundo, que a vida oferece do outro lado, continua nessa jornada, de agradecimento a Jesus, a Deus, pela grande força que acabas de receber. Enquanto vós outros, meus irmãos, leve os vossos pensamentos a Jesus, sinta que o curador no caminheiro que Deus se aproxima de ti e sinta-se também a necessidade de dizer baixinho, salve Deus, e que esta, esta chamada perfeita, lhe traga a cura. O desenvolvimento de suas mentes e que sinta-se, meu irmão, a sua alma aquecida nessas bordas rústicas. Neste homem original, a força bendita do amanhecer e que amanhã, meu irmão, possa sentir a diferença. No novo raiar do sol, no novo clarão da lua e o seu lar, meu irmão, seja iluminado, aquecido. Por todos esses abenegados pedos velhos, pelos caboclos, salve Deus! Meu irmão, salve Deus! Na doutrina espírita, a fé representa o dever de raciocinar com responsabilidade de viver, porém com amor no equilíbrio do seu solo interior. Sim, meu irmão, o sol, a nossa vida por Deus construída, porque o sol interior é formado pelos três plexos do reino coronário. E assim, meu irmão, só poderás receber a cura do teu espírito, se tiveres em comunhão com os teus pensamentos. Espirituais, unindo ao desejo físico e tua matéria. Devemos estar sempre compreendendo os íntimos, pensamentos de nossa alma, na perseverança de uma nova era. Salve Deus! Ajuda! Ajuda! Ajuda, meu irmão, a tua cura! Ajuda a ti mesmo! Busca as forças do teu coração na tua fé em Cristo, para que o Mestre Jaguar e suas ninfas possam alcançar os teus bons pensamentos. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O Pai nosso e de cada dia da missão de Senhor. E perdoe as nossas dúvidas. Salve Deus, meus filhos, salve Deus, meus filhos Jaguar. Meus filhos, vamos levar o nosso pensamento mais uma vez a Jesus. e vamos pedir que nesse instante as bênçãos, nas curas que tanto desejamos, possa entrar em sintonia, em sintonia perfeita, com todos esses irmãos, que aqui se encontram, em busca do alívio de seus males. Meus filhos, vamos levar o pensamento e agradecer a Jesus. Nos vossos irmãos, da falange de sublimação, que tanto vem trazendo, que tanto vem trazendo, organizando, ajudando, na força, das iniciações perfeitas a caminho de Deus. Vamos levar o pensamento e agradecer a esta falange de recepcionistas, que devagarzinho, vai escolhendo seus irmãos mais dolorosos e encaminhando-o para a cura, levando-o para os pretos velhos e caboclos, caboclos abenegados de Deus. preto velho de amor, humildade personificada, neste mundo para uma nova era. Vamos levar o pensamento aos nossos devas, suas samaritanas, suas amas, seus magos, sua zina, que tão humildemente atravessando e formando esta galeria de verdadeira e verdadeira luz e verdadeiro amor. Essas nifas abenegadas com tanta requinte mostram a força de eras passadas e aqui, com suas heranças, vai infundindo o amor, a ternura a todos esses sóis de amanhã. vamos levar o pensamento e vamos pedir a Deus pela falange de consagração que traduz todas as consagrações com o seu amor. Vamos levar o pensamento a falange de sacramento, esta falange bendita que os tempos nos meus avanços e que os meus nos convidados filhos são todos os tempos. Eu me levar o testamento a falange de cruzada, a falange da pisada que eu fico a delegados trabalhadores encarnados e repassos Mas isso nos deu. Eu não vou fazer o que eu não entendi. Eu quero ver se o que eu não entendi. É sério, que eu não entendi. É sério que eu estou a dizer. Isso é incrível, eu não estou a dizer. Ele se descobre que o mestre tem que mexer. Vamos levar o pesquisamento ao nosso primeiro mestre Jaguar. Ele esteve indo à sua força, ao seu amor, vai ordenando Ele se descobre. Salve Deus! Todos esses trabalhos. Vamos levar o pesquisamento aos professores. Vamos levar o pesquisamento à força evangélica. Vamos levar o pesquisamento. Estino 숨 커 asas. Estamos movimentos com o tempo. Vamos levar o pesquisamento ao seu professor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto